Agora vamos falar sobre os acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados. Só nesse ano nós já mostramos vários casos aqui no estado. O mais recente foi esse carro batendo na bomba de um posto de combustíveis, atropelando o frentista. O motorista vai embora, sai como se nada tivesse acontecido. A gente fica se perguntando, né? Por que mesmo com o avanço nas leis, ainda tem gente que bebe, dirige, fere ou mata pessoas no trânsito. O Aurélio de Freitas, nosso repórter, foi atrás dessas respostas e preparou uma reportagem que a gente vai acompanhar agora. Colatina. Um motorista aparece se escondendo em um cemitério. Antes ele causou uma cena assustadora. De carro, ele avança sobre as bombas de combustíveis. Um dos frentistas é arremessado. Casos que se repetem em velocidade assustadora. Segundo a polícia militar, este ano, 73 motoristas já foram presos no estado por dirigirem embriagados. 464 se recusaram a fazer o bafômetro. Vila Velha. A vítima, Amanda Marques, de 20 anos. A moto que ela estava com o namorado foi atingida por um motorista embriagado. Wagner Nunes de Paulo está preso. A gente sofre todo dia, a gente chora todo dia. Mas falta fiscalização. Este capitão do batalhão de trânsito da polícia militar afirma que não. Para ele, são necessários investimentos na educação no trânsito. O que falta é a conscientização. É sensibilizar o indivíduo para essa noção de coletividade. É importante que a pessoa compreenda, para não colocar em risco, a sua própria segurança e a segurança dos demais usuários das vias. Terceira ponte. Palco de muitos acidentes. Recentemente, um policial civil foi flagrado dirigindo em zig-zag. Colocou em risco a própria vida e a de quem passava pelo local. Para este senador, ex-delegado de trânsito e chefe do Detran do Estado, a certeza da impunidade permite comportamentos como esses. De um lado, é a ineficiência do Estado. O motorista tem que sair de casa com 100% de certeza que poderá ser parado em uma blitz de fiscalização. E isso não acontece. Então o Estado falha na fiscalização. Vitória, Rua da Lama. Um advogado aparentemente embriagado bate com o carro em outros três veículos estacionados. Por sorte, ninguém se feriu. A imprudência de muitos motoristas e o desrespeito às regras faz com que cada brasileiro também acabe arcando com os prejuízos. De acordo com um levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária, a estimativa é que por ano, cada pessoa aqui no Brasil pague cerca de R$ 255,00 em impostos para arcar com os custos desses acidentes no Sistema Único de Saúde. Esse especialista em medicina de tráfego explica que a influência do álcool para o motorista pode variar de pessoa para pessoa, mas é o suficiente para prejudicar a habilidade de dirigir. Então, reforçando mais uma vez, beber e dirigir é uma péssima ideia, além de crime. Não existe método seguro para aferir se a pessoa está com condições de dirigir ou não, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. O senador Fabiano Contarato lembrou que desde 1997, a lei diz que a educação para o trânsito deve ser promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. Mas, segundo o senador, isso ainda não acontece. Sobre a fiscalização, o capitão Antony disse que o batalhão de trânsito aumentou o número de blitz e que vai receber mais 200 bafômetros nos próximos dias.